Seja muito bem-vindo aí para a nossa super dica para a redação. Você que faz redação ou não, né, que vai começar a fazer redação hoje, que já tem aí uma trajetória com a escrita de textos, é necessário que você reconheça ou saiba de alguns apontamentos necessários para que você não deslize, sabendo o que é que a banca gosta de analisar ali, o que ela vai julgar na hora de observar o seu texto, na hora de analisar o seu texto e como é que você vai montar isso de acordo com o que a banca solicita, tá? Então, separei aqui algumas dicas de redação. Para você que quer mais dicas, a gente tem aqui o nosso livro meu e da Jean Carla Bombonato, Teoria e Texto. Aqui você encontra muito mais informação para isso que você precisa, mas retirando daqui, ó, uma das temáticas que a gente vai trabalhar e alguns desses apontamentos, quero mostrar para você como que a gente vai desenvolver um texto dissertativo argumentativo aí, padrão, tá? Um texto padrão, dissertação argumentativa, como é que eu faço, como que eu desenvolvo. Porque esse tipo de texto, ele é muito comum para concurso, então é necessário que você saiba que você precisa ter um posicionamento, precisa aí ter bons argumentos para defender esse seu posicionamento, combinado? Deixa aqui no cantinho, ó, enquanto isso você vai me acompanhar. Quero mostrar aqui para você alguns dos pontos que são julgados pela banca, pelas bancas, quando você está fazendo aí uma redação. O primeiro critério, ele diz respeito ao conteúdo. O que que é isso? O conteúdo seria a escolha das ideias. A escolha das ideias e a apresentação dessas, tá? Então, seria a escolha das ideias. O coração do seu texto, o que é mais importante? Eu digo sempre aos alunos, é mais importante que você tenha as ideias boas do que uma boa estrutura, porque a estrutura a gente consegue arrumar. Agora, quando falta uma ideia, não há quem consiga acrescentar uma ideia genial, legal ali para uma estrutura que está boa. O mais importante é que você tenha uma ideia bem legal a respeito do assunto. Então, aqui, a ideia de conteúdo, o conceito de conteúdo, está relacionado com o pensar, tá? Como é que a gente ensina um aluno a pensar? Galera, isso aqui é extremamente complicado. Como é que você vai ensinar alguém a pensar? Não tem como. Ou o cara quer ou não quer. Não dá para trazer o pensamento pronto. A forma que eu digo para que você consiga desenvolver bons textos, para que você tenha uma argumentação sólida, para que você consiga apresentar o seu posicionamento de modo lógico, coerente, aprofundado, mas não tão, né? Aprofundado, é com base na leitura. Quando você está aí por dentro desses acontecimentos sobre atualidades, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, tem noção dos principais, dos pontos mais debatidos, se é a questão de cota, se é a questão de gênero, se é a questão de violência, se é a questão de meio ambiente, sociedade, todos esses pontos. Você precisa ter noção desses aspectos todos para conseguir ter um posicionamento, desenvolver um posicionamento a respeito dos temas que serão apresentados. Para quem estuda para carreiras policiais, por exemplo, quando a gente pensa em temas voltados para a atualidade, é necessário que você pense na questão dos presídios, a questão da segurança pública, a questão que envolve, porque a gente teve não há muito tempo, mas essas questões relacionadas a terrorismo, que também estão próximas ali da segurança pública, a questão do preso, da ressocialização, do acesso a condição, ah, professora, essas questões aí são muito delicadas, mas são coisas que a gente precisa parar para pensar. Então, a ideia de conteúdo está na escolha, na escolha adequada de bons pontos para conseguir apresentar aí no seu texto, beleza? Outro ponto aqui que a banca vai analisar diz respeito à estrutura. Com relação à estrutura, você tem que cuidar do quê? Parágrafos, a sua redação, ela precisa estar estruturada em parágrafos, você precisa que nos parágrafos você tenha períodos, você precisa que no deslocamento, na passagem de um período para o outro, você precisa de conectivos, você precisa do adentramento do parágrafo, sabe aquele dedinho? Adentramento, sabe aquele dedinho que você coloca os dois dedinhos para iniciar? Pois é, não precisa ser dois dedinhos, tá? Dá um pedacinho, coloca o adentramento, paralelismo no final da linha, respeito à margem, olha quanta coisa na parte estrutural, margem, respeito à quantidade de linhas que a gente já vai falar, então tem muita coisa aqui relacionada à estrutura, mas veja só, são coisas que você não precisa pensar muito, aqui eu tenho que escolher com cuidado, aqui eu só preciso respeitar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, pensando que o texto se compõe em parágrafos, esses parágrafos possuem um adentramento, o espaçamento entre as palavras tem que ser razoável, não pode ser muito juntinho, também não pode ser muito separado, eu tenho períodos em cada um desses parágrafos, eu tenho conectivos para ligar essas informações, então eu tenho que pensar nessa ideia de estrutura, porque o último ponto colocado aqui vai trazer para a gente a ideia da expressão, o que seria a expressão? A expressão está relacionada com o vocabulário, a escolha dos termos, está relacionada a regência, está relacionada a concordância, está relacionada aqui a pontuação, pontuação, são todos aqueles conteúdos, acentuação, tudo aquilo que diz respeito à norma culta da língua, norma culta, quer dizer que você tem que cuidar para apresentar uma linguagem acessível, nada de rebuscamento, tem gente que fala norma culta, indubitavelmente, excelência, por obsequio, não, não é nada disso, é o simples, só que escrito de maneira correta, norma culta é o norma padrão, é do jeitinho que está no dicionário, então é a expressão, então eu tenho conteúdo, estrutura e expressão, no que diz respeito à construção do texto. Um ponto importante que toda prova você tem que analisar, para não cometer nenhum deslize, dá, está ligado aqui, a quantidade de linhas, você sempre vai ter um mínimo, e um máximo de linhas, um mínimo e um máximo, então respeite, às vezes você tem 20 linhas, algumas provas pedem mais, pedem até 35 linhas, outras provas pedem no máximo 30, outras 50 linhas, então cuidado, quando eu tenho uma prova que, por exemplo, pede mais, uma quantidade maior de linhas, mínimo de 35 e máximo de 50, eu tenho ali bastante conteúdo a ser trabalhado, eu não posso ter uma ideia pobre, uma ideia pequenininha, aquela que eu falo em um parágrafo, já acabou, não dá, tenho que descartar essa ideia, e tenho que pensar em alguma coisa, que eu tenha mais condições, de escrever um texto mais longo, pensando nessa proposta, de 35 a 50 linhas, seu texto, ele vai apresentar um corpo maior, ele vai apresentar de 3, até 4 parágrafos, ali para o desenvolvimento, mas muita calma, verifique se é isso mesmo, a quantidade de linhas é fundamental, para que você saiba como estruturar o seu texto, seja esse mínimo ou esse máximo, uma coisa é comum, texto dissertativo argumentativo, você vai precisar apresentar o que? Uma introdução e uma conclusão, o desenvolvimento é a parte mais presente, mais rechunchuda, maior do texto, assim, por quê? Porque você precisa colocar ali, o seu posicionamento e defendê-lo, a introdução, é como se fosse uma apresentação, e a conclusão, uma confirmação do que você já disse, então, o lugar em que você vai pontuar na redação, está no desenvolvimento, não é, a introdução e a conclusão, não podem ser descartadas, pensar, ah, já que o desenvolvimento é o que importa mais, nem vou me ligar muito, e vou deixar para lá a introdução e o desenvolvimento, não pense assim, é como se fosse uma forma de cumprir tabela, lembra, eu falei da estrutura, o texto, ele precisa dessa estrutura, de introdução, desenvolvimento e conclusão, quando você peca, quando você erra, e deixa de lado alguns desses pontos, você acaba errando ali na estrutura, erra a estrutura, prejudica o seu texto, tá? Vou pegar o livro aqui para ele ir me acompanhando, olha só, vamos fazer de conta, que a gente tem aí, o tema do racismo, tá? O tema do racismo é um tema comum, é um tema frequente, vira e mexe, ele cai na mídia novamente, vira e mexe, acontece alguma situação de racismo, e esse assunto, ele é atualizado, a gente teve aí, notícias frequentes, recorrentes, eu diria, relacionadas aí a esse assunto, a essa temática, então o racismo nunca vai sair de pauta, ainda que o texto de apoio possa ser um pouquinho diferente. Bom, partindo desse pressuposto de que o nosso tema seja sobre o racismo, como é que eu vou desenvolver uma redação, um texto dissertativo, argumentativo, falando sobre esse assunto? Primeira coisa, perceba que quando a gente tem um tema assim, racismo, violência contra a mulher, qualquer tipo de violência, seja contra a mulher, seja contra casais homoafetivos, seja com relação à pena de morte, qualquer coisa assim, quando são esses temas muito polêmicos, não tem como a gente ficar a favor, ah, mas é um texto dissertativo e argumentativo, eu posso ter dois lados, não, quando a gente diz que um texto é dissertativo e argumentativo, a gente está dizendo que você tem que ter uma opinião sobre aquilo, mas lembre-se de que, a sua opinião, ela não pode ferir os direitos humanos, ela não pode ser uma coisa radicalista, ou baseada em um achismo, o que é o achismo? É aquilo que você acha e não consegue comprovar nada do que você está falando, só você pensa daquele jeito, vou ser em medo de caboclo, não dá, então o que eu tenho que pensar aqui? A minha ideia a respeito de racismo, não pode ser para defender, para justificar o racismo, não, tem que ser contrário, partindo disso, eu tenho que pensar como é que eu vou escrever um texto, que seja contrário então ao racismo, que tente de alguma forma justificar, que justificar não, que tem de alguma forma combater, ou explicar, ou trazer razões para que, do porquê dessa situação ainda se repetir, ainda acontecer no século XXI, então vou fazer o seguinte, a minha introdução, ela já tem que apresentar essa ideia, esse posicionamento, eu preciso fazer um recorte, quando eu digo um recorte, estou dizendo que você precisa de um contexto, para a apresentação daquela sua ideia, qual vai ser o meu contexto? O meu contexto é trazer para o Brasil contemporâneo, para a sociedade contemporânea, a situação de racismo hoje, mas o meu contexto é explicar o que motiva, o que torna as pessoas racistas, é o que eu estou pensando, como assim, como eu vou explicar isso na minha redação, quais são as razões, quais são os motivos? O meu contexto, eu posso trazer esse recorte moderno, eu posso trazer o recorte moderno, o porquê de hoje, as pessoas serem racistas, ainda perdurar, ainda persistir, eu vou apresentar o tema, o tema a própria banca já me deu, é o racismo, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de uma tese, o que seria a tese? A tese é o meu posicionamento, é aquilo que eu vou defender, aquilo que eu vou dizer como explicação para o racismo. Então, pensa só comigo. A minha ideia é explicar que o racismo é uma prática cultural ensinada. Então, a minha tese é dizer que o racismo é ensinado. As pessoas, elas não nascem racistas, elas são ensinadas a serem racistas, é isso que eu vou dizer. Tá, essa é a minha tese. O que eu vou precisar aqui? Eu vou pensar em um texto mais longo, com uma quantidade maior de linhas, e apresentar três parágrafos de desenvolvimento. Como é que eu vou fazer isso? A minha tese é dizer que o racismo é ensinado. Então, eu posso, eu tenho duas possibilidades de construção da minha introdução. Eu vou juntar em um período o contexto e o tema, e no segundo período eu vou apresentar, aqui ó, período dois e período um, e eu vou apresentar a minha tese. É isso que eu vou fazer. Ou, eu posso simplesmente já pensar, eu já estou com isso na cabeça, é que eu não falei ainda para você. Bom, se o racismo é ensinado, eu preciso ter explicações justificativas. Eu não posso dizer simplesmente que é uma prática cultural e que é ensinado o racismo. Acabou o texto. Mas por que ele é ensinado? Eu preciso explicar esses porquês. Como eu tenho um desenvolvimento, eu vou colocar três porquês. A minha primeira ideia é dizer que o racismo é ensinado porque é um fenômeno histórico. A escola ensina. Historicamente a gente estuda isso e infelizmente a história ensina isso. Então, eu vou dizer que é histórico. Eu vou dizer que o racismo também é ensinado devido ao contexto familiar. Devido ao contexto familiar. Histórico aqui, vamos pensar escola. Familiar aqui, vamos pensar família, lógico. E a última ideia é dizer que o racismo, ele é ensinado na mídia. Ele é ensinado pelos próprios veículos de comunicação. Então, a comunicação passa isso. A propaganda, as notícias. Então, aqui é escola, é família e aqui é mídia. Por quê? Porque a empregada é negra, o motorista da novela é negro, o pedreiro da novela é negro. Não vai ter... Agora a gente tem mudança nesse paradigma, mas é difícil. Geralmente a gente vê o quê? Quem é o médico? O branco. Quem é a pessoa rica da novela? É a mulher branca. Então, é isso que a gente tem. A gente tem esse empoderamento do branco e não do negro. Então, é ensinado. Então, eu tenho um fator histórico da escola. Eu tenho um fator familiar. Muitas das famílias acontecem isso. Garanto que você tem histórias e conhece histórias de gente que não permitia que os seus familiares se casassem com gente ou se envolvessem com gente que fosse de outra etnia, com cor, com a melanina diferente. E o contexto da comunicação, da mídia, da propaganda, da televisão e tudo isso. Então, eu tenho três pontos aqui. Um, dois e três. Os três parágrafos para explicar que o racismo é ensinado. Isso daqui está na minha introdução. O que eu posso fazer? Eu posso trazer contexto, tema e tese na introdução ou eu posso trazer contexto, tema, tese e ainda só topicalizar, apresentar isso aqui em formato de tópico na minha introdução. Ah, mas eu não quero. Eu quero deixar só essa parte aqui. Não tem problema. Ah, não. Eu quero colocar que ele é ensinado pelo viés histórico familiar e da comunicação. Pronto. Posso colocar também. Vai depender de como você vai querer construir essa sua introdução. Lembrando que ela vai ter aqui mais ou menos. Pensa em um texto um pouco mais longo. Pode ter até umas seis linhas. Uma quantidade maior. Ah, é um texto mais curto? Vai ter de quatro, cinco linhas na introdução. Vai depender ali do tipo de texto, tá? Agora, vem pra cá. Vamos partir aqui pro desenvolvimento. A gente está no desenvolvimento. Como é que eu vou fazer esse desenvolvimento? Como eu falei, vou fazer um texto mais longo. Então, eu vou separar no parágrafo 1. No parágrafo 2. E no parágrafo 3. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar sobre o conceito histórico. Só que aí, pra falar desse conceito histórico, eu preciso apresentar uma justificativa. Tenho que justificar. Eu posso trazer um exemplo. Aqui. E eu vou separar entre dois e três períodos. Mais ou menos aqui. Dois ou três períodos. Agora, o dois. O que que eu vou trazer? Eu vou trazer o familiar. O que que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou justificar. Ah, ali eu já trouxe um exemplo. O que que eu posso trazer? Aqui eu posso trazer uma citação. A citação não precisa ser. E não deve, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles. Não. A citação é de alguém da... Traga Nelson Mandela. Traga Barack Obama. Traz gente... Mandela não, mas traz gente viva, né? Traga pessoas da contemporaneidade. Traga informações. Não vai trazer o cara de antes de Cristo. Você quer trazer a citação dele? Não. A citação seria ou citação à fala ou argumento de autoridade, tá? Coloca até aqui, ó. Argumento de autoridade. Pode trazer aqui também. Como é que vai ficar? Da mesma forma. Mais ou menos dois ou três períodos. E o último. O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter a ideia da comunicação. Da mídia. Daí eu vou trazer. A justificativa. Eu tenho que explicar por que isso. Eu tenho que justificar. E aqui eu posso trazer um dado estatístico. Eu posso trazer... Ó, o dado estatístico... É importante que você tenha a fonte. Mas existem dados estatísticos que não são necessariamente estatísticos. Por exemplo, são coisas de senso comum. A grande maioria... Ou melhor, né? A maioria das novelas, dos filmes e séries, Apresentam protagonistas brancos. Isso é evidente. Isso é gritante. Não precisa ter nenhum instituto para dizer isso a você. Então, eu posso trazer estatísticas, assim, de senso comum. Mas cuidado. Esse senso comum, ele é só uma... Não é a justificativa. Você está vendo? Ele é um algo a mais. É só para trazer mais informação. Ele não pode ser a justificativa. Eu posso trazer mais um exemplo aqui. Como eu já mencionei um exemplo aqui. Veja como já distanciou. Eu posso trazer mais um exemplo concreto. Dessa situação aqui. Mais uma vez. Eu separar mais ou menos em dois ou três períodos. Como você... Se você for fazer parágrafos mais longos. Pensa naquela redação que tem até 50 linhas. Você pode separar melhor. Você deve separar em três períodos, no mínimo. Dá para até fazer mais. Porque você vai ter mais corpo de texto. Mais espaço. Mas, ó. Está montadinha aqui. Como é que a gente vai concluir esse texto? Vem para cá. Pega o livro. Olha só. A conclusão, ela vai apresentar retomada. E ela vai ser o quê? Ela vai ser a retomada do tema. Mais a tese. Só que não se esqueça. Que quando a gente fala em retomada. Estou falando para você recuperar aquilo que você colocou no primeiro parágrafo. Só que você vai fazer uso de outras palavras. Você não vai repetir do jeitinho que está lá. Você vai parafrasear o seu próprio texto. Por quê? Porque aqui a gente vai ter... Como a gente tem uma retomada. A gente vai ter essa confirmação da tese. Ah, professora. Como trata do tema de racismo. Eu posso colocar uma proposta de intervenção. Eu digo não uma proposta de intervenção. Você pode colocar aqui uma sugestão. Infelizmente, o racismo é uma prática ensinada. A gente tem lei para isso. Mas são situações que ainda acontecem. Posso colocar uma sugestão. Ah, mas tem assuntos que não dá, né? Tem assuntos que não tem como a gente colocar uma sugestão. Não tem? Então eu coloco uma reflexão geral sobre o tema. Pronto. Fecha o texto. Como é que você vai separar isso daqui? Da mesma forma. Você vai separar isso daqui em pelo menos dois períodos. E não se esqueça. Ao longo de tudo que eu falei na transição de períodos. O que não pode faltar? Conectivos, tá? Assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo. Dada essas informações. Entendeu? Tudo isso daí. Então tá aqui, ó. Esse daqui é um esqueminha, tá? De como montar a redação de forma pensada. Aqui no livro você tem esqueletinho de redação. Várias e várias propostas. Tem mais coisa legal aqui. Digo a você. Entra lá na página do Alphacom. Acessa aí. Pegue o seu. Garanta o seu. E mais isso daqui já dá pra ter uma ideia legal. Do que é que você vai precisar. Como você vai construir essa sua redação. Combinado? Então tá aí. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos num próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.